Voltamos a apresentar Bandeirada. Segundo bloco do Bandeirada tá começando, vamos sem perder tempo, já vamos pra duas rodas, porque teve campeão, tem alerta de campeão também na MotoGP. MotoGP Etapa 2 de Valência, agora sub o nome de GP da Comunidade Valenciana, esse já tradicional, todo ano tem. E temos um campeão novo, Eric Von Draxler, Roamir, ganhou o campeonato quietinho, mudinho, o cara foi campeão. Não só o Roamir ganhou o campeonato, não só o Roamir ganhou o campeonato, mas o senhor Fábio Quartararo, que, eu tô falando assim, é que é pra não pistolar muito, né, porque deu preguiça, mas ok. O cara, o cara que chegou a abrir, quanto, quanto, Rodrigo, 50? 50 pontos, ele ganhou as duas primeiras corridas. O desgracento que conseguiu a presa de abrir 50 pontos pro segundo colocado, e parecia encaminhado para caramba para o título, ele pensou, acho que bateu um, deu um apagão na cabeça, ele falou assim, acho que eu não tô mais afim de ganhar esse campeonato ou não, tá muito chato, eu não gosto de ganhar porque só o MNM ganha, mas ele não tá aqui, eu não quero ganhar esse campeonato. Não sei o que aconteceu, né, e aí o cara... Aliás, a Sprint a Petronas é um caso sério a se pensar, né, porque os seus dois pilotos foram os que mais venceram corrida no ano, foram três vitórias pra cada um. Sim, contando com o campeonato de semana. E faltando uma pro encerramento, eles não têm mais chance de jeito. O título tá definido pro Romir, que ganhou uma no ano, mas já era líder sem vencer corridas. E se deu ao trabalho apenas de ficar na sétima posição, vendo uma briga muito bacana do Franco Morbidelli contra o Jack Miller. Que quase foi o décimo vencedor. Quase foi o décimo vencedor diferente, seria sensacional. Mas, de qualquer forma, esplêndido do mesmo jeito. Já é a temporada onde mais estreantes... Onde tivemos mais estreantes, não, desculpa, mais pilotos conquistando sua primeira vitória desde 49. É a temporada com mais pilotos diferentes vencendo no mesmo ano. E o jejum de 20 anos foi quebrado, né, Carlos? 20 anos que a Suzuki esperou por esse momento. Sim, o jejum de 20 anos. 20 anos desde Kenny Roberts. A Suzuki não ganhava um título. Kenny Roberts Jr. Sabe quem? O Júnior, tá, por favor. Pra não esquecer. E sabe quem parabenizou o Juan pelo título? O antepenúltimo campeão pela marca. O antepenúltimo. O antepenúltimo, isso. Kevin Schwantz. O antepenúltimo, o penúltimo foi... Não, então teve o anti-antepenúltimo também, que parabenizou. Quer dizer, o anti-antepenúltimo estava lá no circuito dando um abraço no Romir, que era o Francuntini. Sim. Só pra falar que a Suzuki fez seu quinto piloto diferente campeão. Barry Sheene foi campeão com a marca. Francuntini foi campeão com a marca. Kevin Schwantz, Kenny Roberts Jr. E agora Juan Mir. Primeiro piloto campeão da Moto 3, como Moto 3, e da MotoGP. Ah, isso não é nada. Não, é muito. Porque você vê ali. Olha a lista. Eric Carlos. Nico Terol. Sandro Cortese. Sandro Cortese. É, Sandro Cortese. Da 3, da 1, você tá falando? É, não. Pera aí, ó. Nico Terol. É... Nico Terol, não. Não, Nico Terol... O Nico Terol ganhou a 3? Não. Não, na 3, não. É... Foi o Sandro Cortese que começou com o Moto 3. Foi campeão. Danny Kent. Põe o Terol nessa lista. Só pra citar 3 pilotos, que foram campeões da terceira divisão da MotoGP. Empacaram na segunda, nunca brilharam. Alguns tentaram retornar pra 3 de novo. Nunca conseguia subir. O que o Romir fez não é pouco. Não, nem um pouco. Cara, é... Mítico. E ainda mais quando chegaram nele. O Guto no Engenho falou assim... Sabia que seu apelido é Nave Merri? Por que Nave, cara? Eu não entendi. Aí na hora que explicaram, ele curtiu pra caramba. Ele parece ser um piloto com muito mais a mostrar, né, Eric? Do que ele mostrou só até agora. Porque é claro que ele não podia passar pelos dedos odiosos tupiniquins, né? Você sabe do que eu tô falando? Quem? O Romir, lógico. De ter o título desmerecido porque o Mark Marques caiu. Foi o que o Tite Simões disse na transmissão da MotoGP. O Marques caiu, ele não. Cara, sim. E foi o que o Mir falou. O Mark Marques não foi raptado. Não. Cara, não é culpa do Juan Mir se o Emílio Osamoro apressou a volta do Mark Marques a todo custo. Não é culpa do Mir. E aliás... E aliás, tá... Pô, essa situação que vocês mencionaram aqui agora, pode... É, nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Nós vamos falar muito desse... Desse pontinho daqui a pouquinho. Só pra dizer rapidamente. Pode ter comprometido muito a volta dele e talvez, né? E talvez temos o... Temos um remake da história de Mark Van Basten, né? Trazendo pras motos... Trazendo pras motos... Talvez um remake de Fred Spencer. Mas daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre isso. Uhum. O Homem fez o dele. Sim. Aliás, a Suzuki fez a dela, né? Porque a Yamaha não emplacou. A satélite da Yamaha... Que aliás, a satélite da Yamaha... Muito provavelmente parece que o... Porque assim... A Sprint Petronas foi formada na MotoGP sobre a estrutura da Angel Nieto. Parece que está tendo um pequeno desgaste nisso. Porque a Angel Nieto ainda existe, tá? Quem manda na SRT, na Sprint Petronas, é a Sprint Petronas. Mas a Angel Nieto existe. Parece que teve um pequeno desgastezinho. Mas parece que o desgaste maior é da Yamaha com a Sprint. O que isso pode levar para o futuro? A Sprint para 2022 está com um pé para ser satélite da Suzuki. E já iniciaram as conversas. Para 2022 a VR46, enfim, subir de vez. Eita nóis. Tem água. E a gente já viu muito o que acontece com isso. E a Yamaha não costuma deixar muito barato. Até que três que diga. Quando assinou com a KTM. Depois o arremedo de moto que eles ficaram na mão. E sabe uma coisa? Digo. Que eu achei estranho também. Nesse final de semana, o Valentino perguntaram para ele. Cara, o que aconteceu com a Yamaha nessa queda? Mesmo depois da motreta das válvulas. Ele falou assim, olha, parece que eles não estão seguindo as instruções que eu passo. É. Estranho também, né? Está começando a guerra na Yamaha. Sabe o que é isso? É muito cacique para pouco índio, sabe? É muita gente que se acha importante dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Dentro de qualquer lugar. Que o primeiro sinal... Primeira queda. Porque a Yamaha não tem uma moto ruim. Só que não deu certo por inúmeros fatores. Mas teve para ser campeão com a sua equipe satélite. Se o Quartaral não caísse tanto. Não errasse tanto. Aí você conhece, né Carlos? Nós somos brasileiros, né Carlos e Eric? Que começa um jogo de um e empurra para o outro. A impressão que passa é que isso acontece na Yamaha. Porque não é possível uma moto dessa não ter decaído tanto. Mesmo com as mutretas das válvulas lá. É ter caído tanto a ponto de liderar o campeonato com quase 70 pontos de vantagem. E com uma prova de antecedência, perdeu o título. Vai entender, né? Não, e perdeu o título. Pior, o Quartaral caiu para quinto no campeonato. Quero que ele dana-se. Romir, que é o campeão, é 171 pontos. Franco Moibdeli, 142. O que já é brilhante. Ninguém imaginava que o Moibdeli esse ano fosse ficar na frente do Quartararo. Alex Rins, 138. Vai decidir em Portugal, a Suzuki pode fazer 1-2. Na tabela do campeonato. Esplêndido. O Quartararo que poderia ser o campeão com ampla vantagem. Nem vi se ele vai ser esse. Não, e outra também. A Ducati. Ah, o do Vizioso nos últimos anos foi o cara que brigou com o Mark Marques. Esse ano, ah, sou eu. Não, não foi. Uma vitória magra na Áustria. O Petruti, uma vitória magra em Le Mans. E só. Foi o que a Ducati conseguiu no ano. E só. E só. Ano que vem, Jack Miller e Francisco Banei vão ter um desafio grande. De fazer a equipe voltar a brigar por vitórias. Na Moto 2, vitória de Jorge Martim. Corrida aça, aliás, na Moto 2. Os três primeiros, um passando por um lado, passando por outro. No fim, o Martim venceu. O Martim que vai ser piloto da Pramac. Junto com o Johan Zarco. Hector Garzó foi o segundo colocado. Marco Bezzeck, o terceiro. O Bezzeck continua na disputa do título. Mesmo que um pouquinho mais atrás. Mas ele ainda sonha. É um milagre só, para ele ser campeão. Mas sonha. E na Moto 3, a vitória foi do Tony Arbolino. Com Sérgio Garcia e Raul Fernandes completando os três primeiros colocados. Corridaça também na Moto 3, cheio de disputa. Albert Arenas correndo, só marcando o Ayogura. Despreocupadíssimo. E os dois títulos vão se definir na próxima prova em Portimão. Bastianini na Moto 2, 194 pontos. Sanloui, 180. Lucca Marini, 176. Moto 3. Albert Arenas, 170 pontos. Ayogura, 162. E o Tony Arbolino, 159. Dupla. Seguinte. Andréa Noni, suspenso por quatro anos. E aí, o porquê de eu achar um absurdo todo esse tempo? Nem a Finn e nem a Wada. Conseguiram provar que ele se dopou. Eles apenas chegaram à conclusão de que o Ian Noni não conseguiu provar que a substância estava numa carne contaminada lá na Malásia. Foi assim. Sim, aquela coisa. Foi meio por achismo. Foi meio por achismo, Carlos e Eric. Por isso que eu acho que quatro anos é muita coisa. Eu acho que podia estender para dois anos e fazer ele voltar no ano que vem. Só que aquela treta, Rodrigo. Foi dois pela Finn e dois pela Wada. Ele falou que foi por uma carne estragada. Só que aí que tá. Fazendo o papel de advogado do diabo, quando você fala isso, você tem que provar. Ele não conseguiu provar. Sim, sim. Então, pela não comprovação que o Ian Noni fez, ele tomou dois da... Ele já tomou os mesmos dois da Finn e tomou mais dois pela Wada, que é a Organização Mundial Antidob. Agora, você já imaginou... Sabe aquela coisa do tipo... Ele quis jogar o dobro nada. Pois é. Tomou o dobro. Mas você já imaginou se depois dos quatro anos descobrem que realmente a... A carne lá estava estragada? Mas como é que ela foi? Qual o problema? Testar... Só que aí que tá. Testaram com outras pessoas lá e não deu. Não, mas digo assim. Mas você já imaginou se acontece esse absurdo? De descobrir, sei lá, pá, não, ó, a mesma substância. Ah, é a mesma substância que o Ian Noni. Ah, o Ian Noni, desculpa aí, tá? Fio, ele vai chegar na Finn, ele vai querer dinheiro, ele vai... Eu ia falar um negócio, mas vai soar mais PG3. Deixa eu ficar quieto. Sei lá, sei lá. Eu não tenho ainda uma opinião formada, gente. Eu só acho que quatro anos é muita coisa. Ele não matou ninguém. E a Dona... Mas aí que tá, ele quis pagar pra ver, ele quis o dobronada, né, cara? E a Dona... E a Dona Wada também, vários atletas na história, aí sim, de forma comprovada, nunca tiveram uma punição dessa. O Felps, que foi comprovado que ele se topou numa época, não teve essa suspensão toda. É dose. Dose, é dose pra caramba. Eu só fico, eu só fico, assim, por mais que o Ian Noni nunca fosse um piloto brilhante, mas tava tentando se recuperar na carreira. A Aprilia falou que mesmo que eles vão atrás agora de um outro piloto, porque precisa mesmo, e esse piloto pode ser o Jorge Lorenzo, mas... Com essa suspensão dele, o humor ficou mais forte, né? É, mas o dono da Aprilia já falou que vai voltar os olhos pro Superbike. Ele pode pegar alguém do Superbike pra correr. E sabe quem falou que topa? Chess Davis. Ia ser legal o Chess Davis fazendo uns dois aninhos aí só. Chess Davis já falou, se quiser, me chama que eu vou. Me chama que eu vou, da Sidney Magal na fita. Eric Von Drax, você quer falar alguma coisa também dessa punição do Ian Noni? Cara, mas assim, é o que vocês estão falando aí pra sério, tipo, o cara vai querer trocar na mão de 11. Como o Carlos falou. O cara quis trocar com pica-fumo, se isso eu concordo. O cara vai querer... Não, o cara vai querer trocar na mão de 11? Trucar na mão de 11 é boa. O cara vai trocar na mão de 11, aí não dá, né? Tipo assim, ele pediu pra se ferrar. Com todo respeito. É verdade. Pô, vou ter um outro assunto que vai demorar muito pra falar. Eu prometo que a gente pode tocar nesse assunto depois com mais calma. Será que o fim de Mark Marques na MotoGP tá próximo? Informação trazida pelo nosso integrante e conselheiro, Salquiapeta. Conseguida com fontes... Direto da terra dos mil carvales. É. Pra quem não entendeu a piada do Eric, ele mora numa cidade chamada Thousand Oaks. Que na tradução é mil carvales. É. Trazida por ele. De dentro da equipe Honda, de que muito provavelmente o Mark Marques tenha que fazer um enxerto ósseo. Porque ele... O próprio Sal já fez esse tipo de cirurgia e o próprio Sal já fez esse tipo de cirurgia e isso é muito memes, cara. É dolorido e demorado. É dolorido e demorado. E sabe quem fez isso também e sobe com isso nos situações? Mark Marques quebrou o húmero. O húmero é o osso do braço que fica entre o ombro e o cotovelo, tá, pessoal? Dá pra ver nas imagens que a moto acerta o braço dele e quebra o braço. Quer dizer, ele não quebrou o antebraço, ele quebrou o braço. O braço, exatamente, foi o braço. Aí inventaram aquela história da janela, inventaram um monte de coisa. Na verdade, alguém deu com a língua nos dentes de que o Emílio Alzamora foi o responsável por ter apressado a volta. E que tava duvidando dos médicos e tratando tudo como irregular. Culpando, né, toda a área médica pelo Mark Marques não ter conseguido voltar logo no GP de Andaluzia. Quando agora se descobre que ele que apressou a volta do Mark Marques, que pode ter sido a definitiva. Carlos Martins, Eric Von Draxler, convém lembrar que Fred Spencer foi obrigado a abandonar sua carreira de forma precoce devido a um acidente que também não se curou, que também tentou se apressar e foi definitivo pro mal. Lembremos que Mick Durham também foi obrigado a se aposentar depois de um tombaço e várias fraturas. 99, né, aquela acidente lá que ele teve lá. Acho que foi em Herês, né? O Mick? Boa pergunta, eu sei que foi na Espanha. Não, acho que foi em Herês, que foi um acidente que ficou, tipo, foi em 99, um acidente que eu sofri, acho que foi em Herês na fronteira, que ele ficou, tipo, perdeu o ano todo ali. Ele vinha pra ser campeão e aí perdeu o ano nessa brincadeira. Sabe quem sofre com isso também, com síndrome comportamental, que é o que chama esse problema? O mais novo piloto de testes da Yamaha, Calcrutllo. É o Calcrutllo a Frankenstein, né? Talvez por isso que a gente reclame tanto... Não, não, tanto quanto o Mick Durham, né? O Durham é mais Frankenstein. Não, o Durham, pelo amor de Deus, né? A quebradeira dele. Mas o Fred Spencer é um bom caso, porque ele foi tentando voltar, foi tentando voltar, foi piorando, foi piorando também a contusão que ele teve. O Spencer era pra ter muito mais título na categoria. Sim. E muita gente já dá como o fim da carreira de Mark Marks na MotoGP. Ele vai perder os testes na Malásia. Fontes otimistas, fontes otimistas, dizem que ele não vai correr a primeira prova no ano que vem. Eu não sei o que vai ser do... Será que ele vai apostar num campeonato de carro? Ele já andou de carro, ele adora carro. Ele fez um teste com o da Fórmula 1, ele impressionou todo mundo na Red Bull. Sim. Tá, não que ele vai correr de Fórmula 1, não é isso. Mas, de repente, ele se empolga em correr de carro e vai fazer carreira de carro. Mas será que... Vai que ele comece a andar bem e vire um John Surtis da vida. Isso num nível otimismo 285%. E aí, Eric? Cara, é, 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 é... Nossa, eu fiquei até... Eu vou te falar que eu fiquei assim... Eu fiquei meio memes aqui porque... Mano do céu. Esse tipo de situação, cara, é uma situação gravíssima. Gravíssima porque, é, cara, como é que, como é que deixam passar isso? Sabe? Como é que deixam isso passar? E, e, tipo... É, 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 tipo assim, tentar uma recuperação forçada. Eu não sei, assim, eu não sei se, se a Ronda teria, sabia da gravidade da situação, né? Ou quem fosse de interesse, sabia da gravidade da situação que ele quebrou o braço e não o antebraço. Segundo, segundo o Salquiapeta, todo mundo sabia na Ronda. Porra, beleza. É, aí você imagina o tipo de... Cara, olha só, você quebrou o braço e tal, mas, assim, volta aí que a gente precisa, porque, porra, não tá dando... Volta, volta que só você sabe fazer essa moto andar. Pois é, porque o adotado não tá dando certo, não. Ah, ninguém, Eric, ninguém. Muito menos o Stefan Braddell. O Tak Nakagami até que pegou um pouquinho, mas também ele é parente do chão. Já estão chamando ele Takakai Nakagami. É, depois do... É a dupla, né? Takakai Nakagami e Kai Crutchlow. Kai Crutchlow, exatamente. Esse aí, então, nem se fale. Por isso que a Ronda pegou o Dani Pedrosa de volta pra fazer desenvolver a moto. Peraí, essa eu não sabia. Dani Pedrosa is back? Aham. Homem. E a peso de ouro, viu? Cara, a Ronda tá com grana, hein? Porque levou o peso de ouro. Levou o Pedrosa, que era teste da KTM. O que será da KTM em 2021? Aliás, a gente não pode deixar de falar também o mais um terceiro lugar de Paul Espargaró. Cara, e se ele não ganhar um presente da Red Bull ou da KTM, eu pessoalmente vou no Twitter falar que eles são imprestáveis. Vai xingar muito no Twitter. Vai xingar muito no Twitter. Sim. Ao melhor estilo patolino, só assim, KTM, você é desprezível. Exato. Eu acho isso uma puta foto de sacanagem. Ainda tem um tempinho pra gente falar, povo. Acho que vai dar tempo. Mas... Vai arriscar? Vamos tentar. Oi? Vai arriscar? Vamos tentar. A gente tenta, a gente corre. É só pra citar mesmo resultados. Fazer um panorama um pouquinho. Porque a gente vai falar disso já com semana que vem. Já começam as retrospectivas. Então nós vamos fazer a retrospectiva agora do Endurance. Endurance. Os dois campeonatos encerrados neste fim de semana. Tanto o Insa WeatherTech quanto o Eke. Começando com o Insa WeatherTech. Porque nós tivemos, finalmente, depois de 31 anos, alguém gritou campeão, Eric Von Draxler. Mano do céu, hein? Tá lá. Não, e até tem a chupotinha ele dormindo com o troféu. Dormindo? É. Se puder, ele vai casar com o troféu. Ele dormindo com o troféu, tomando café da manhã com o troféu. Ele passeando com o troféu. Ele pegando uma... Passeio de barco, barquinho com o troféu. É, porque antes disso, o único troféu dele foi da Dança dos Famosos, né? Não, os três Borges One que ele ganhou, ele arquivou, né? Exatamente. Mas é lógico que um campeonato faz falta. Óbvio. Você vai falar, ah, ele ganhou três. Ele mesmo já dizia, o dia que eu achar que só ganhar Indy 500 é suficiente, eu me aposento. Ele disse isso numa entrevista. E, meu, foi com drama. Por isso que ele caiu em prantos no fim da prova. Por isso que o pessoal na Fox Sports caiu em prantos no fim da prova. É um momento histórico. E é, assim, veio tardiamente. Veio, ele já merecia em outras oportunidades ser sido campeão. É... Mas foi campeão. É uma forma até bonita do Hélio Castro Neves encerrar tudo que a Penske deu pra ele e o que ele retribuiu pra Penske. Cara, se o Hélio... É que o Hélio já assinou com a Mayershank. Mas se o Hélio chegasse agora e falasse assim, valeu, falou, tchau, parei... Cara, é o famoso estilo rock e balboa, coroando com título, terminando mais do que pra cima, mais do que em alta. É, o projeto empolga, né? Vai que ele... É que ele começa a botar uma outra sementinha de sucesso aí, né? Eu ainda tenho que... O que você pensou se ele... Se ele engatasse, ele junto com a Mayershank consegue algum... Com apoio da Áfura... Uma 24 horas de Le Mans e o cara me vence? Ah, aguardar tudo isso. Eu achei sensacional. E a corrida foi dramática, né? Porque nós tivemos... Dramática? Dramática é novela mexicana da SBT. Isso aí é muito mais que dramático. Disputada no fim, parecia que o título tinha ido pro Vinagre. De repente, problemas com o carro da Wayne Taylor, né? Ryan Briscoe e Hengen Van Der Zandt. De os dois que não vão ter equipe ano que vem. Só pra... Deixar claro. Vão ser... Quem vai correr lá já tá confirmado é o Danny Cameron. E o Rick Taylor. Os dois serão pilotos da Wayne Taylor. O Rick voltando pra equipe do pai. E pode ser que o Aero Castro Neves corra só nas provas longas. Se bem que, foi o que eu falei. A primeira versão do calendário do Edertech, as provas que ele vai correr na Indy não batem no Edertech. Mas vai verificar. Talvez o Elinho corra apenas as quatro provas de Endurance na Wayne Taylor. Perdão. Ou ele vai correr na Meia Shanky, que vai fazer a sua reestreia na primeira categoria. E aí, povo? Cara, olha, é muito show. Eu quero que o Elio... Já que ele conseguiu esse primeiro título, que ele engate um segundo, um terceiro. que a Acura, um piloto desse calibre, aposte em projeto pra Alemão, um EC da vida. E, cara, tem muita lenha pra queimar ainda. E não é à toa que o Elio é um dos melhores pilotos não Fórmula 1 da face da Terra. Eu considero ele um dos melhores, cara. Sim, isso é certeza. Tem pilotos acima? Tem, ok. Mas ele... Eu considero ele num top 10, um sobra. E aí, Eric? Cara, eu fico até sem... Eu fico até sem palavras pra falar, porque, cara... O Elio já tá... O Elio já tá... O Elio já tá correndo atrás disso a... Pô, sei lá quanto tempo. Sabe? Depois de tanto tempo batendo na crave, o pessoal falando que... Que o cara era... Era amarelão, essas coisas todas. Cara... Lavou a alma. Lavou a alma. Lavou a alma da melhor forma. E numa prova sensacional, né? As 12 horas de Sebring, que teve vitória da Mazda. A Mazda, a única prova longa que ela nunca tinha vencido Era às 12 horas de Sebring. Já venceram em Daytona, já venceram em Nürburgring, já venceram em Spa. Venceram em Le Mans, não tinham vencido em Sebring. Venceram. Já estão muito bem pro ano que vem. Na LMP2, o título ficou pro Patrick Kelly, que era o único da lista. Na GT Le Mans, já tava definido o título a favor do Antônio Garcia e do Jordan Taylor. Mas quem venceu a prova foi o Nick Tandy, o Fred Makovic e o Earl Bumper. Na GT Daytona, a vitória ficou de Patrick Long, Ian Ailey e Ryan Hardwick. E o título para Matt McMurray e Mario Farnbacher. Também de forma merecida, porque eles detonaram a temporada toda. O Jack Rocksworth e o Warren Tellitt estavam indo muito bem até irem muito mal nas provas finais e por isso não ganharam o título. Não existe campeão injusto, então parabéns pros quatro campeões do Insa WeatherTech. Alguém quer falar mais uma coisa do WeatherTech antes da gente pular pro Weck? Que vem às 24 horas de Daytona. Já fazendo contagem pro ano que vem. Com certeza. Weck, 8 horas do Bahrein, prova em Sepang. Título pra Toyota. Mas pela primeira vez, Mike Connoi, Kamui Kobayashi e José Maria Lopes levam a taça pra casa, parabéns pra eles, porque guiaram muito. Só faltou o Le Mans, que teime não vim pra esse trio. Mas o título já veio de forma muito merecida, né, Eric? Ah, com certeza. E mais uma pra Toyota também, né? E mais uma pra Toyota. Na despedida do LMP1, né? Ano que vem, vem os Hypercars. 2022 vem o regulamento unido com o Daytona, né? O Le Mans Daytona. LMDH. Então, é o fim de uma era. Pois é. Aí é o fim de uma era, mas a cobrança não acaba, né, senhor Austin Luiz? É, isso aí... Eu vou me vice de Bahia, né, se a Toyota ganhar em... Ganhar Alemã, ganhar... Pois é, e aí? Continuamos aguardando. Queridos ouvintes, está caindo o mundo aqui em Santos na gravação. Eu espero que tudo fique inteiro até o fim da gravação do programa. Esse aí não vai pagar tão cedo, Eric. É, cara, é um... Sabe de ver. Vitória na LMP2 foi pra Jack Chan, mas o título ficou definido. Carlos Martins, Filipe Albuquerque e Filipe Hanson teria o Paul de Ressa nesse trio, porque ele perdeu uma prova, mas vamos dizer que o carro foi campeão. O Paul de Ressa ainda ficou em terceiro na soma total. Esse trio... Cara, o Jack Brown tá dando mortal triplo. Não, esse trio mandou no ano, né? Porque ganharam o campeonato da Europa Le Mans Series. Ganharam as 24 horas de Le Mans dentro da categoria LMP2 e agora ganha o título do E.C. na LMP2. Precisa falar algo mais? Eric. Oi. Mais um pro nome, mais um pra lista. Falei. Pô, de Ressa, pô. Claro. Claro. Né? André Negrão terminou em sétimo na prova, oitavo no campeonato. Não foi um ano bom pro André Negrão realmente, a gente espera que ele melhore, que o carro melhore, né, pro ano que vem. Tem uma boa possibilidade. Aliás, André Negrão que fontes extra oficiais o colocam como um dos favoritos a uma das vagas num dos carros da Peugeot pra 2022. A conferir. Ele pode subir pra LMP1. GTE Pro, tanto a Pro quanto a M tiveram vitórias na corrida da Porsche, mas não adiantou muita coisa. O título na GTE Pro voltou pras mãos da Aston Martin, que consegue o seu primeiro título de Gran Turismo no E.C. desde que a FIA passou a premiar e a considerar os campeões do Gran Turismo como campeões também. Então, Marcos Sorensen e Nick Team são campeões do E.C. também, Carlos Martins? Sim, uma boa. Muito boa. Carol Shelby, onde quer que esteja, deve estar contente com isso. Com certeza. Aí vocês perguntam, por que Carol Shelby, antes de montar aquela dinastia da Ford, foi campeão alemã em 59, em cima de um, a Aston Martin. Sim. E eu, particularmente, acho que as quatro categorias tinham que ser coroadas campeãs por igual. Mas eu não sou da FIA, infelizmente. Eric. Oi. Quem disse que a Ferrari não ia festejar no fim de 2020? Mas campeão não tem um binoto lá sacaneando, não. Pois é, campeão do GTA M, no fim das contas, Emmanuel Collar, Nicolas Nielsen e François Perroudot. Não tinha o Nicolas Nielsen, era o Rui Águas quando esse trio ganhou o primeiro título em 2017 e agora em 2020 eles voltam a repetir a dose. Parabéns para a Ferrari também. Isso. Pessoas, vamos para o intervalo? Vamos dar uma pausa? Vamos beber uma água? Rezar para a luz não acabar? E daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.